E lembra de uma lembrança Sem a luz, ela traz Já nem sei, consegue mais Encontrar o caminho e a esperança Se dá, chega o tempo De chutar o canto dos homens De fazer então E de gerir a pão Só o amor O mundo que já se fez A força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz